Abertura Bem-vindos ao Aluno e Mundos. Na série O Porto Generation Gap, vamos conhecer diferentes gerações de famílias que concluíram os seus cursos na Universidade do Porto e na mesma faculdade. São pais e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos. Acompanhem-nos na descoberta de uma universidade multigeracional, mas que tem mantido o seu espírito genuíno ao longo dos tempos. Hoje, no Aluno e Mundos, temos connosco Manuel Torres e Raquel Torres, pai e filha, alunos da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. O Manuel concluiu a licenciatura em Psicologia em 1987 e a Raquel é licenciada em Ciências da Educação e mestre em Estudos de Desenvolvimento em Ciências Sociais e Educacionais pela FUPSEUP, etapa que finalizou em 2009. O que é engraçado é que lá em casa fala tudo a mesma linguagem. Até a esposa de Manuel e a mãe da Raquel tirou Ciências da Educação, embora em locais diferentes. Mas vamos já ficar a conhecer essa história daqui a pouco. Olá Manuel, olá Raquel, bem-vindos ao Aluno e Mundos. Obrigada. Manuel, comece por si. Porquê a Psicologia na Universidade do Porto? Bem, honestamente, eu sempre gostei da filosofia, mas fui sempre muito influenciado pelos meus amigos. Originalmente ia tirar Engenharia, porque tinha um amigo que era fabuloso na área. Depois Arquitetura. Estava na fila para me inscrever e pensei mas isto não tem nada a ver comigo. Eu gosto mesmo é do pensamento e por aí fora. E, portanto, pensei, vou para a filosofia. Felizmente a fila não andou muito depressa e eu tive tempo para refletir um bocadinho mais. E depois pensei, isto de facto, quer dizer, limita-me a dar aulas e pouco mais. E eu quero perseguir o meu principal valor de vida que é ajudar os outros. E nesse sentido, obviamente, alguns entre esse valor e a filosofia estava a Psicologia. E, portanto, foi isso que eu fiz. E escolhi o Porto, apesar de ter considerado ir para o Canadá e para outros países inclusivamente, porque tinha lá família. Mas escolhi a Universidade do Porto, por causa de ficar perto da família, dos amigos, o que é muito importante para mim também. E já tinha referências na altura da Universidade do Porto, do curso de Psicologia? Sim, quer dizer, a Faculdade de Psicologia estava no seu período inicial. E, digamos que, foi atrativo para mim estar seis anos depois do 25 de Abril. Portanto, eu entrei em 80. Era um período, como toda a gente sabe, de grandes mudanças. E a Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação estava a dar os seus primeiros grandes passos, digamos assim, para um futuro desenvolvimento, até a evolução que conhecemos hoje. E agradou-me imenso a ideia de fazer parte dessa aventura e dar o meu contributo. Muito bem, Manuel. Raquel, agora a pergunta é para ti. Licenciaste em Ciências de Educação. Sabemos que a tua mãe também tirou Ciências de Educação. e o teu pai, na Faculdade de Psicologia, não é? Foste influenciada de alguma forma por eles, pelos teus pais? Ou veio alguma influência familiar? Sem dúvida. Eu concorri em 2003 para Psicologia, inicialmente. Porque, apesar da minha mãe já ter andado em Ciências de Educação, tinha alguma consciência que Ciências de Educação não era uma entrada direita para o mercado. Não tinha tanta aceitabilidade. E, então, criei a Psicologia. Foi o ano em que a Psicologia foi mais alta do meio. Entrei com uma média de 17, por duas, daí sim, mas não entrei a Psicologia. E fiquei em Ciências de Educação. Primeiro ano na expectativa de mudar. Porque, de facto, a Psicologia era a grande conversa em casa. Claro que depois a minha mãe, um bocadinho antes, tirou Ciências de Educação. Não era assim tão desconhecido. Mas a Psicologia que era conhecida, já na minha altura, nada. Como era na altura do meu pai, que ainda estava a começar, mas era uma área perfeitamente introduzida no mercado de trabalho. Só que, no primeiro ano, quando entrei em Ciências de Educação, fui com a ideia completa de tirar o primeiro ano para estudar equivalências para a Psicologia. Cheguei lá, tirei o primeiro ano e não quis mais mudar. Gostaste de mudar. Gostei demasiado para mudar. Ainda hoje em dia adoro a área da Psicologia. Só que a Ciência da Educação dava-me uma coisa que a Psicologia não dava, que era uma abordagem multidisciplinar aos fenómenos. Ia buscar a Sociologia, ao Direito, à História, à Psicologia. E eu apaixonei-me pela mobilização de vários saberes, que ainda hoje em dia, para mim, é mais-valia enorme ter, sem querer, entrado para a Ciências de Educação. Apesar de tudo, vocês estaram na mesma faculdade, mas estamos a falar também de duas épocas muito distintas, e dois espaços, não é? Porque a Pseupe, na altura em que o Manuel tirou, foi na Rua das Taipas. Na Rua das Taipas. A Raquel já foi na Asprela. Ainda andei aqui no Campo Alegre. Ainda andam, ok. Minha mãe andou no Campo Alegre. Exatamente. Três espaços. Nenhum de nós três andou ao mesmo tempo na Papagulá. O pai andou em 80 nas Taipas. A minha mãe entrou aqui no Campo Alegre, acabou os quatro anos de licenciatura no Campo Alegre. Mal ela saiu, entrei eu no ano a seguir. Fiz quatro anos de licenciatura, mais dois anos de mestrado europeu. Mal eu acabei entre o meu pai para doutoramento, já, na Asprela. Na Asprela. Então, o Manuel foi o único que andou nos dois. Na Asprela e nas Taipas, não é? Exato. E o contraste é enorme. Na Rua das Taipas, o que eu posso dizer é que a faculdade era pequena. Quer dizer, não tinha muitos cabinetes, por exemplo. Os recursos eram escassos. A biblioteca era muito pequenita. Na altura, não se usavam muito artigos científicos como suporte, digamos, do estudo. Muito pelo contrário, eram livros, fotocópias de livros. E, portanto, nós tínhamos, eu diria, um ambiente familiar por um lado e que, ao mesmo tempo, com poucos recursos, nos estimulava a termos que, passo a expressão, nos desenrascar, não é? Que é que é muito típico dos portugueses. Eu acho que isso foi importantíssimo na minha formação. Mais tarde, quando chego ao Paulo da Asprela, para fazer o doutoramento em Ciências de Educação, literalmente 25 ou 27 anos mais tarde, o cenário é completamente diferente. Quer dizer, há muitos cabinetes, há muitos professores, há muitas áreas diferenciadas, tanto na Psicologia e até nas Ciências de Educação. Há muitos recursos de investigação. Enfim, quer dizer, eu entro num mundo completamente diferente. Devo dizer que a minha filha teve um papel muito importante no que diz respeito a impulsionar-me ao nível da investigação, porque isso era uma coisa que não fazia muito parte do horizonte da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, embora houvesse quem fizesse a investigação, era muito incipiente na altura, e eu recordo só tínhamos um computador que não estava na faculdade, estava fora, e era por cartões, e era uma tortura usá-lo, portanto, quer dizer, aquilo era, de facto, eu diria, quase a pré-história do que é hoje a Psicologia. Pronto, e depois o doutoramento em Ciências de Educação foi muito motivado, naturalmente, pela Raquel, pela minha esposa, porque, como disse a Raquel lá em casa, falava-se muito de Psicologia e de repente passou-se a falar muito de Educação, não é? E isso contagiou-me, e pronto, e eu avancei para um doutoramento, até porque também tive uma vertente muito ligada à formação pedagógica, de formadores e de professores, etc., portanto, isso era uma das vertentes profissionais que eu tinha vindo a desenvolver e que é que tive interesse e curiosidade de evoluir em termos de conhecimento e projeto de investigação. Ou seja, acabam por ter conversas sobre a faculdade em casa, não é? Até mesmo pelas diferenças que havia, não é? Porque um foi no Campo Alegre, outro foi nas Taipas, outro foi na Asprela, mas depois, entanto, o Manuel também teve a oportunidade de estar na Asprela. Portanto, acabam por falar, e no meu tempo não era nada assim, não é? Acabam por ter esse tipo de conversas. Eu confesso que falo muitas vezes de que os dois primeiros anos aqui no Campo Alegre foram, para mim, apesar dos recursos serem mais limitados, os espaços não serem tão apropriados, para mim foram muito melhores do que na Asprela, porque faz falta o espaço verde de convívio, ou as relações sociais mudaram completamente, como eu apanhei mesmo no meio do curso, as amizades, não é? Aquilo é assim, ó, uma pessoa anda assim às voltas e não se cruza, não é um espaço de convívio. Aqui havia mais troca, mais trabalho em equipa, menos recursos, claro, mesmo, espaços muito apertadinhos, mas nesse aspecto era mais rico do que as faculdades do agora. Eu costumo falar muito disso lá em casa, porque foi um choque muito grande para mim, de um ano para o outro, completamente mudado. Portanto, Campo Alegre, para cá. Eu diria que, além de o falar, há uma certa cumplicidade, quer na absorção de novo conhecimento, quer dizer, quando qualquer um de nós apanha uma notícia científica sobre psicologia, ciências de educação, ciências sociais, etc., imediatamente participa com os outros, quer dizer, e esta interação é tão forte que, por exemplo, aqui com a Raquel, a minha filha já publicámos juntos, não é? Isso é uma coisa famosa. Nunca pensei que isso acontecesse e tenho imenso orgulho em ter a filha que tenho, tem imensas competências. Eu diria que ela sai à mãe porque escreve muitíssimo bem, escreve melhor do que eu. Acho que sai um bocadinho ao pai também de outras coisas, não é? A capacidade de se espesar. Nós temos aqui um pai babado, Raquel. Também tenho muito orgulho no meu pai, já sabe. Vocês sentem que a vossa formação foi diferente? Raquel, achas que a tua formação foi diferente do teu pai? Sim. Eu venho do início da geração millennial, por isso apanho uma série de mudanças. Apanho Atlas com stats e Atlas com PowerPoint. Apanho a existência de computadores e de repente já existe computadores, não é? Acho que é bastante diferente no sentido em que mantém a linha do desenrasca, que o meu pai há bocado falou, não é? Às vezes lançávamos-nos um desafio e nós tínhamos mesmo que nos desenrascar e também faz parte da aprendizagem e da preparação para o mercado de trabalho, isso é ótimo. De todo um problema para mim. Mas acho que, de facto, nós tínhamos uma incitação à pesquisa e também muito mais recursos que, se calhar, na altura do meu pai não era tão fácil, não é? A dada altura apareceu a internet, nós podíamos ir buscar um mundo de informação que nem havia na faculdade, a dada altura, por isso é completamente diferente em termos de espaço para a investigação, até, não é? Porque a investigação estava em silos muito fechados, só com quem tinha acesso aos recursos e agora, hoje em dia, já não é assim tão difícil uma pessoa que anda numa faculdade, consegui ter acesso a um mundo de coisas. A internet abriu portas e janelas, não é? Sim, exatamente. Para o mundo inteiro. Os recursos da Universidade do Porto são incríveis. Eu já andei novas universidades e o acesso à investigação científica, a base de dados da Universidade do Porto está muito bem trabalhado, pelo menos na minha altura, comparativamente com outras. Gostei bastante. Nós temos anos de luz daquilo que eu testemunhei nos anos 80. Vários aspectos. Um deles, por exemplo, nós não tínhamos materiais pedagógicos de apoio nenhum, não é? As pessoas faziam sumários, punham uma bibliografia e os alunos se arrancassem literalmente, portanto, e que fizessem os resumos e que organizassem os seus materiais de estudo, etc. Bom, isso fez com que eu, eu sou muito organizado e, a uma certa altura, com um colega de curso, Henrique Muga, com quem ainda hoje mudou muitíssimo bem, somos muito amigos, os dois juntos organizámos recebentas para o curso todo, para os cinco anos de Psicologia. Portanto, eu devo dizer que, sei lá, para aí, 15 anos mais tarde, ainda ouvia pessoas dizerem que estavam a fazer determinadas disciplinas com os meus apontamentos. Que engraçado. Portanto, e é claro que isso nos obrigou a desenvolver competências que ainda hoje são extremamente úteis, não é? Quer dizer, pegar em não sei quantas fontes de informação e resumir aquilo, sintetizar de uma forma sem redundâncias e muito estruturada, etc. Portanto, esse trabalho com o conhecimento, com a informação e transformá-la em conhecimento foi qualquer coisa que, lá está, era isto que eu queria dizer que o desenrasca, não é? Quer dizer, a falta de recursos obrigou-nos a desenvolver competências que ainda hoje são extremamente importantes. Depois havia outras coisas caricatas, por exemplo, eu tive uma média elevada, tive o prémio da Fundação Engenharia António de Almeida, na Colossificação em Psicologia e, na altura, quer dizer, tinha um papel, como é que eu ia dizer, tinha a minha vida extremamente dificultada porque quase todas as minhas notas eram acima de 15 e o problema é que não nos davam essas notas, ou seja, na pauta aparecia um B. Todas as notas acima de 15 eram transformadas num B de pauta e eu depois era obrigada a ir a uma oral, demonstrar que tinha, efetivamente, conhecimentos compatíveis com o 16, o 17 ou o 18. Ora, eu cheguei ao meu terceiro ano e fiz uma baixa assinada, não é? Como todos os alunos, essencialmente questionando, quer dizer, das duas, uma, ou era um vigarista profissional, porque tinha peso a quase tudo, não é? Quer dizer, ou então o sistema estava arcaico e era obsoleto e era demasiado pesado para quem estava a querer estudar para outros exames e de repente tinha que fazer uma oral de um exame que já tinha tido 18. Quer dizer, isto não tinha anexo, não é? Era talvez um peso excessivo da avaliação e, portanto, estávamos num período de mudanças, não é? Lá vai chegar ao 25 de abril e, portanto, nós impusemos essa mudança e eu acho que isso foi particularmente importante. Relativamente às aulas, eu acho que, sim, só tínhamos acetados, não tínhamos PowerPoint, eu só vi isso mais tarde, de facto, mas outra vez, etc. Mas tínhamos também uma perspectiva, talvez, de muita utilização de método expositivo, que eu noto que ainda hoje existe, aliás, a minha tese é sobre os modos de trabalho pedagógico e de avaliação da aprendizagem no ensino superior, é um estudo feito aqui na Universidade do Porto e que compara métodos tradicionais com a aprendizagem ativa, etc. Portanto, de facto, hoje em dia temos um bocadinho mais oportunidades a esse nível e eu acho que a faculdade cresceu naturalmente e evoluiu e talvez seja um dos bons exemplos onde há passos interessantes em termos de desenvolvimento da pedagogia que é praticada. Sim, sobrescrevo totalmente, já tive cursos noutras áreas que não estimulam o pensamento crítico, bem pelo contrário, até exigem alguma reprodução exata daquilo que o método expositivo nos indica e a faculdade de psicologia e as ciências da educação, para mim, dão esse input bastante positivo. Pensamento. Pensamento crítico, por ser científico, para descobrir coisas, ajuda imenso para quem está a trabalhar em inovação, para quem é empreendedor, ser organizado, mas também saber alargar e olhar para o estado do problema, para ser um bocadinho mais crítico. Noto que faz uma grande diferença aquela faculdade de ministrar desta maneira, pelo menos no meu tempo, era quase tudo até exames, tínhamos muitos exames de consulta, levávamos as capas e para depois darmos a nossa perspectiva sobre a matéria e não ser... Tudo muito muito exato, não é? Vocês chegaram a partilhar professores? Tiveram ou não? Eu tive alunas do meu pai que foram professores. Engraçadíssimo. Bem, eu também tive uma professora, pelo menos que foi minha aluna no primeiro ano da faculdade. Por exemplo, em relação à academia e às festas académicas, a essa vivência, o Manuel não tinha tanto isso na altura. Não, e até devo dizer mais, quer dizer, eu recusei, foi talvez um dos maiores desgostos da minha falecida avó, ela queria-me oferecer a capa... Ah, e o traje. O traje académico, exatamente, e eu recusei liminar-me. Eu fiz o gostinho, a mesma hora. Meio dos anos depois do 25 de Abril, era quase reacionar e vestir-nos dessa forma e eu não participava, nem sequer do cortejo, nem nada. Recordo-me que a Fernanda estava a fazer jornalismo na altura, a minha futura esposa, não é? Era namorada na altura e obrigou-me a ir porque tinha que fazer uma reportagem sobre o cortejo. Certo. Depois ficou muito aborrecida porque as minhas colegas puxaram-me para a caminhoneta e nunca mais me deixaram de sair. Perdeu a companhia. E a única vez que eu fiz o cortejo, é curioso. Mas realmente, mas havia-se a vivência académica ou não? Não se lembra de, por exemplo, irem até ao café com... Eu sei que é um bocadinho diferente, não é? Porque acho que agora na época da Raquel já havia outra vivência, não é? Eu gostei muito de todos os recursos da faculdade e isso até obrigou a uma certa reconversão ou, digamos, evolução de competências para lidar com o Ennode, com a SPSS, com o Envivo, enfim, esta pesquisa online, tudo isso. Eu acho que a minha geração tinha um certo... naturalmente um certo capo, não é? Que teve que aprender a como matar. Agora, eu, gostando muito do ambiente atual da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação e dos seus recursos, etc., na realidade nunca prescindiria à aventura que vivi na minha juventude porque foi um momento muito particular. Acho que isso me marcou o ter vivido o 25 de Abril a transformação profunda da sociedade de uma forma pacífica, mas muito rápida, muito abrupta, não é? Abrindo novos caminhos à evolução socioeconómica, ao mesmo tempo que estava numa área científica que se estava a afirmar e que era particularmente importante para as pessoas, quer dizer, o que eu noto em relação ao que perguntou é que a camaradagem era muito forte, quer dizer, nós sentíamos todos, estávamos ainda numa instituição muito jovem, que havia tudo por fazer. Havia uma complexidade, se calhar, não é? Muito grande mesmo, muito grande, superava diferenças e gostos e opiniões, etc., quer dizer, havia uma dialética grande, cada pessoa tinha a sua perspectiva, mas funcionávamos todos muito bem e tínhamos mesmo que o fazer, porque, por exemplo, tínhamos que fazer fotocópias para poder estudar, quer dizer, os alunos tinham que fazer muita coisa, não é? Então, digamos, a papinha não estava feita e, nesse aspecto, acho que a nossa geração foi uma fechada de sorte. A Raquel queixou-se disso, não é? Há bocado que não havia esse tal espírito. Sim. Eu, a minha experiência em termos de atividades extracurriculares, vamos por assim, achei que na Faculdade de Psicologia, não sei se porquê, a camaradagem não estava lá muito. Desapareciam-se subentas na altura que íamos estudar para os exames, diziam que tinham alterada a data do exame e não tinham nada, completamente ao oposto da experiência do meu pai. O que eu fiz foi participar em atividades noutras faculdades, não só na Faculdade de Psicologia, eram mundos completamente diferentes. Por exemplo, tinha amigos no FELP, tinha amigos em Direito, tinha amigos em várias faculdades, aqui em Letras, por isso gozei um bocadinho o ambiente da Faculdade de Psicologia naquilo que eu achei que seria uma boa hipótese. E outras prazes e tudo, cheguei até a ir para a FELP, para festas na FELP ou para festas em Letras, porque era outro ambiente diferente, claro está. Eu não estava muito, estudava muito na FELP, também o meu pai já era professor, não é normal. A FELP também era maior de Psicologia quando abriu na Esprea, ele ainda não tinha tudo preparado, então eu habituei-me a ir um bocado para a FELP. E na FELP sim, sentia mais camaradagem entre os alunos, também aí era capaz de ser um ambiente um bocadinho mais simpático. Em Psicologia havia mais competitividade, se calhar. Sim, muito mais competitividade. Muito mais competitividade. Eu acho que a cooperação se foi transformada em competitividade. Especialmente por causa da questão, da transição entre o mundo académico e profissional, mudou muito, eu diria que nos anos 80 os psicólogos eram altamente necessários e às vezes isso até representava uma certa retribuição interessante nas empresas e tudo, não é? Porque havia poucos e havia muita necessidade no mercado. Eu nunca mais me hei de esquecer que um dia fui com a minha filha aqui ao Campaleiro. Estava ela a pensar em que área havia de entrar, etc. E eu fui lá falar com uma antiga professora minha, que eu considerava bastante. Na altura, eu digo, olha, eu trago aqui a minha filha todas as energias má, não é? Para seguir as pisadas de pai, não sei o quê. Ela gosta muito. O que é que tu achas? E ela, no ato da faculdade, só afirma-me, por amor de Deus, tu leva a tua filha embora daqui. Toda vez que há psicólogos aos pontapés, por todo lado, a impregabilidade é quase nula. Quer dizer, estamos a chegar a um ponto de saturação do mercado que vais entregar à tua filha. Enfim, é uma aventura muito complicada, não é? Se calhar é preferível escolheres outra coisa qualquer. Eu saí de lá de rastros. Literalmente de rastros. Claro, imagino. Quer dizer, não imaginava ter um feedback desse. A Raquel é persistente. E ainda bem, porque acho que mesmo assim, enfrentando essas dificuldades... Sim, quando uma pessoa gosta, não é? Sim, uma essência de educação e interagimos muito e ainda hoje temos coisas pendentes juntos, um artigo para publicar, etc. Isso é ótimo. E não acha que, apesar de tudo, Manuel, apesar de ter havido essa fase, se calhar, em que a psicologia foi um bocadinho negligenciada, em que houve até muito mais oferta do que procura, não acha que atualmente isso está-se a reverter um bocadinho, que os psicólogos estão cada vez mais a ser mais necessários e que esse papel, que se calhar tinham nos anos 80, como o Manuel disse, está outra vez a adquirir mais relevância? Sim, muito que sim. Aliás, se calhar contava uma história engraçada sobre isso, que para mim me marcou bastante. Portanto, eu, quando tirei psicologia, recordo-me que em 80 e tal eu dizia às pessoas que eram psicólogas, as pessoas davam um passo atrás. E ficavam a olhar para mim assim, apreensivas, como quem dizia psicólogo, valha-me Deus, vai-me ler a personalidade, etc. E, portanto, havia uma resistência muito grande ao psicólogo. Quem ia ao psicólogo era quem tinha perturbações mentais, portanto havia ali uma conotação extremamente negativa para a psicologia. Se é uma das coisas que eu me sinto orgulhoso foi de ter contribuído, pelo menos um bocadinho, para a institucionalização da psicologia e das ciências de educação em Portugal. Ao longo deste percurso, por exemplo, mais ou menos a meio, recordo-me a falar com um grande amigo médico, que faz a investigação em medicina, faz a em psicologia, etc. Mas gostamos muito de interagir. E, a uma certa altura, ele dizia-me, opa, isso da psicologia, são tretas. Isso vai tudo desaparecer num dia que a biologia se desenvolve a sério. Porque a biologia vai explicar tudo, não é? Curiosamente, uns três ou quatro anos depois, telefonando-lhe esse grande amigo médico, a pedir-lhe o conselho de uma medicação, porque eu sentia mal qualquer coisa, ele disse-me, e acabou por dizer isso várias vezes nos anos seguintes, dizia-me, opa, isso é tudo psicológico, não ligues. Portanto, esta mudança da opinião de um médico que a biologia explica tudo para isto é tudo psicológico, não é? Foi muito significativa. Mas eu devo dizer que me anjo de felicidade ter contribuído, quer dizer, dar um certo descanso, uma certa tranquilidade, perceber que foi uma missão cumprida e que isso foi importante. Importante, muito bem. O que é que, primeiro, antes de passar a esta questão, gostava de vos perguntar, eu acho que não, por aquilo que o Manuel disse há pouco, mas gostavam de trocar de épocas. O Manuel gostava de poder ter estudado na época da Raquel e a Raquel gostava de ter... Eu só diria, gostava de ter os recursos da época da Raquel vivendo-os na época que eu vivi. Pois, porque o Manuel não trocava a sua vivência por nada. Não, não, não. Nem trocava de uma opinião. Eu confesso que trocava, lá está, a camaradagem, que eu até considero, além da questão do mercado de trabalho, da colocação no mercado de trabalho, também tem muito a ver com a competitividade em que nos sujeitam no 12º ano, na entrada da faculdade. Nós vimos todos formatados para tirar as melhores notas, porque caso contrário não entramos. E naquele ano em específico as notas eram elevadíssimas, tanto para a ciência da educação como para a psicologia. Portanto, o mindset era de competitividade pura e dura. Não havia ninguém a passar um semáreo se chegasse tarde. Era um bocadinho complicado. Talvez a única coisa que eu não tenha gostado de ter, não quer dizer que toda a gente fosse assim, havia imensas decisões, mas assim, de uma maneira geral, era a única coisa que eu preferiria. A geração do meu pai é a minha. Acho que nós agora estamos mesmo muito formatados para competir, competir, competir desde muito cedo. Eu tenho um filho pequeno e tenho alguma noção de que ainda assim, ainda hoje em dia, no primeiro ciclo, continuo a insistir com a competição em vez da cooperação, o que eu acho um extremo erro, porque tirei a mestrada europeu, tive ainda professores lá de fora e a cooperação dá muito mais frutos do que a competição. Na maioria dos casos, a competição devia ser mais pontual do que propriamente o plano do dia, mas infelizmente ainda acho que temos um bocadinho para evoluir. Não me pareceu com os professores lá fora, os alemães, os belgas, fossem assim. A Faculdade de Psicologia administrava um mestrado tradicional em que era um consórcio de 14 faculares diferentes. Os professores vinham à Faculdade de Psicologia de X em X tempo de várias faculares diferentes estaram nas aulas. Era uma experiência engraçadíssima porque os professores tinham uma mentalidade bastante importante. É, mas é isso. Acho que é uma questão de mentalidade, não é? Também. Sim, um bocadinho. Lá era mais fácil a darem 20 sem haver orais ou questões ou nada. Hoje em dia, ainda assim, dar um 20 cá em Portugal, em algumas áreas é complicado. Muito complicado, sim. O que é que a geração do Manuel deixou para a geração da Raquel? Além das 70s. Além das 70s. Eu penso que deixou sobretudo a coragem de desbravar áreas ainda... quer dizer, há uma diferença muito grande. A minha formação foi uma formação muito generalista, não é? Quer dizer, na altura era muito importante estudar Piaget, estudar Freud, estudar, enfim, os grandes nomes da Psicologia, não é? Hoje em dia, quando se faz uma... por exemplo, quando orienta uma dissertação de mestrado, doutoramento ou o quê, quer dizer, a revisão da literatura baseia-se em 5 anos para trás, em áreas e, particularmente, em produção ou publicações muito específicas, portanto, artigos científicos, especificamente sobre o tema em questão, sobre o objeto de estudo, etc. E, nesse aspecto, acho que perdeu-se um bocadinho a visão holística, não é? Quer dizer, talvez hoje em dia esteja a chegar lá de outra forma, mas eu acho que isso é uma coisa importante, quer dizer, ter a capacidade de ver os fenómenos de uma maneira mais global, mais macro, e lidar com todas as circunstâncias envolventes é muito importante. Aliás, eu noto que o desenvolvimento científico se tem preocupado muito com o controle metodológico nas investigações e não tanto com o valor do objeto de estudo em si, não é? Quer dizer, hoje em dia interessa um objeto de estudo muito pequenino e um enorme controle metodológico, porque, assim, é fácil, digamos, afirmar uma tese, é mais fácil corrigi-la, é mais fácil enquadrá-la, descodificá-la à luz do método experimental, enfim. E, portanto, afastando-nos um bocadinho disso. No entanto, hoje já há exemplos muito engraçados, por exemplo, já há teses sobre teses, mas ultimamente, para tentar reunir áreas de conhecimento, cada um bocadinho pouco partilhadas por aí, não é? Portanto, isso eu diria, talvez, a maior influência. E acho também que, o que a Raquel fala, há uma cooperação grande, quase um ambiente familiar entre as pessoas, quer dizer, sem barreiras, sem grandes, onde, francamente, a competição, não vou dizer que não existia, claro que sim. Aliás, o meu ano foi um ano bafejado de bons alunos. Mas que era uma competição mais soldável, não é? Sim, sim, quer dizer, era importante. Portanto, eu via a minha nota, mas também via a loga de meia dúzia de colegas que também eram bons e que tinham excelentes desempenhos. E reconheciam-nos uns aos outros. Dentre ajudavam-nos, não havia... Sinto. Portanto, naturalmente havia um ou outro, confeito mais individualista, mas, de facto, não era a forma de estar, a atitude das pessoas em geral. Eu acho que isso talvez tenha passado um bocadinho para as gerações. Tenha-se perdido o impacto das tendências da sociedade, mas acho que isso foram contributos que a minha geração deu. Raquel, o que achas que deixaste para as gerações futuras? Só para concluir um bocadinho atrás o ponto do meu pai, eu concordo plenamente que a nossa geração tem um bocadinho mais dificuldade em cooperação, tendo em conta o percurso que tem para trás, mas os professores da faculdade, que são colegas do meu pai, não é? Na altura que eles tiraram, são bastante acessíveis e muito bom de trabalhar com eles pela acessibilidade e cooperação que conseguem ter com os seus estudantes. Acho que é um ponto diferente daquela faculdade, de facto, os professores são acessíveis, não há dificuldade maior de um aluno tentar chegar a um professor e tirar uma dúvida, enquanto que nem sempre é assim o cenário em todo o lado. Por isso, quando eu falo de competitividade entre os alunos, não uma competitividade na faculdade toda. Em relação àquilo que eu acho que, ou gostaria de pensar que a minha geração deixou para o resto das gerações, é exatamente o movimento que o meu pai estava a falar, que é, quando eu entrei para a faculdade, era uma hiper especialização enorme em determinados assuntos, micro-assuntos. Na altura que eu entrei havia uma necessidade grande de afastar, ter um pensamento mais holístico, ter uma introdução multidisciplinar aos fenómenos, ou seja, em vez de se estudar uma coisinha muito pequenina, com uns veitores muito específicos, tentava-se ir buscar várias perspectivas para ir estudando um fenómeno mais abrangente, que, de facto, tem um valor diferente em termos de produção científica. Acho que isso dá um bocadinho melhor. Há uma facilidade muito maior, hoje em dia, em fazer aquilo que eu chamo de quebrar barreiras disciplinares, não é? Não ter que fazer uma investigação só sobre o signo da psicologia, ou só sobre o signo da sociologia. As disciplinas já permitem ali um trabalho muito mais de integração de várias perspetivas, que eu acho, de facto, que estava a faltar quando entrei e agora está a avançar em larga escala, felizmente. Tinha bastante dificuldade em ver só uma perspetiva. Todos os meus cursos são multidisciplinares, não tenho nenhum curso de uma disciplina mais específica. E acho isso engraçado. Isso começa-se a notar na instituição onde eu estou, já há mais de 20 anos, na Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, e onde sou professor, mas também sou investigador no Inesco Tech, e embora continuo a colaborar em investigação no CIE da FPC. Mas a engenharia, eu devo dizer que, quando fazemos investigação, às vezes lidamos com equipas não só multidisciplinares, como diz a Raquel, mas equipas internacionais, quer dizer, de vários países, onde Portugal não fica nada atrás, atenção, é particularmente importante. Portanto, aí já se nota um mindset diferente, uma abertura, e até um desejo de continuar a explorar essas vias, não é? Quer dizer, agora estamos, estou envolvido num projeto de vários países europeus, sobre realidade virtual, e também educação, e não sei o quê. Quer dizer, e o que fazemos é exploratório e gera a vontade de continuar e a desenvolver isso como uma bola de neve, não é? Portanto, e nesse aspecto, a Faculdade de Engenharia tem recursos extraordinários, não é? Quer dizer, já há pouco disse que estávamos lá nos Lourdes, eu acho que a FIUP ainda acentua mais isso. De facto, é uma instituição que dá muitas condições, não só para estudar, portanto, para aprender, mas para fazer investigação, de certa forma, para aprender também. Muito bem. Uma última questão. Que mensagem gostariam de transmitir aos colegas que já se diplomaram, não é? E a toda a comunidade académica da Universidade do Porto. Começámos pelo Manuel? Pode ser. Bom, eu gostava que os estudantes hoje em dia procurassem desenvolver continuamente a sua carreira ao longo do seu projeto de vida. Portanto, essa ideia de estudar e acabou, já está, não. Aliás, quer dizer, hoje em dia mostra-se facilmente na Psicologia e nas Neurociências que o cérebro evolui e pode aprender até morrer, portanto, e hoje a ciência está constantemente a produzir novo conhecimento. Portanto, este é um desafio e este é um desafio que deve ser tomado para toda a vida, em primeiro lugar. Segundo, acho que se devem conciliar três variáveis que são muito típicas na orientação vocacional. As pessoas devem conciliar bem o que querem, o que podem fazer e o que existe no mercado. Portanto, estamos a falar da motivação, estamos a falar das competências e estamos a falar das oportunidades. Conciliando, articulando bem isso, eu acredito que, e respeitando bem as vertentes pessoal e profissional, esse tipo de investimento nessa perspectiva abrangente pode, francamente, ser importante para melhorar a qualidade de vida. E eu acho que isso depois se reflete também no desempenho científico e por aí fora. Muito bem. Raquel, uma mensagem. Eu gostava de deixar a mensagem no sentido em que as pessoas que vão para a Universidade do Porto poderão olhar para a oportunidade que a Universidade do Porto lhes está nesta momento para aprenderem a gostar de aprender. Digo isto porque tem um papel crucial para mim a multidisciplinaridade por causa disto, porque ao ir para um curso que não é de uma só disciplina, facilita-me o ir a tirar cursos na área de Direito, na área de Medicina, na área de Engenharia. Não tenho muita limitação em termos de ideia do que é que eu posso aprender. E isto facilita-me imenso a minha carreira porque já trabalhei na área de Direito com delinquentes, já trabalhei, agora trabalho no Marketing, não tem nada a ver, no mercado digital, em turismo. Ou seja, a capacidade de aprender vai dar uma... O gostar de aprender nem é a capacidade de aprender, porque é isso que toda a gente tem, felizmente. O gostarmos de aprender novos saberes e não termos receio de que não é a nossa área e de que não vamos compreender. Ultrapassarmos isso tudo e conseguimos sair da faculdade com uma noção de que gostamos mesmo de aprender vai-nos ter uma curiosidade ao longo da vida em que nos vai fazer adaptar a qualquer circunstância e ser bem-sucedida em qualquer circunstância. Porque não há aquela coisa de partida, isso não é a minha área, eu não percebo nada disso, não. Vamos perceber, vamos aprender, vamos conhecer, vamos fazer mais, melhor, desenvolver. Como o meu pai disse no início, o ser evolui ao longo da vida, portanto, para quê acabar a faculdade e dizer pronto, já está, vou só ler um textinho, um artigozinho de vez em quando para refrescar coisas novas. Não, deve-se desafiar constantemente aquilo que se sabe e é por aí meter novas coisas para se conseguir inovar, chegar mais longe e ter mais sucesso, não é? Pois eu gostava de concluir, conforme está a minha filha a dizer, apaixona-se. Apaixona-se pelo que fazem, porque quem corre por gosto não cansa e isso alimenta, enfim, a nossa vontade de aprender a luta toda a vida. Muito bem, muito obrigada Manuel, muito obrigada Raquel. Obrigado a nós. Quanto a nós, vemos-nos no próximo Alômini Montes. Até lá. Até lá.